Então, seu chefe não larga do seu pé? Você está estressado com a rotina do dia a dia, com os nervos à flor da pele? Que tal então tirar quatro dias num spa, para relaxar? Imagine então se esse spa foi um spa de jogos. Exatamente acontece agora em novembro de dia 23, a dia 26, no Quilombo Parque Hotel, em Leão de Palmares, em Alagoas, pertinho de Maceió, o terceiro spa dos jogos. Um encontro que reúne os gamers do Brasil inteiro no Nordeste, para passarmos quatro dias então num hotel, num resort, jogando, se divertindo e conhecendo novos jogos, porque vai acontecer durante o evento o segundo Spa Tórtico. Vai trazer 38 novos projetos em primeira mão, para a gente conhecer e avaliar. Então não perca essa oportunidade de conhecer muita gente bacana, jogos fantásticos, no terceiro spa dos jogos. Eu espero que vocês estão no Nordeste. Valeu, galera! Legenda Adriana Zanotto